Os adultos, os avós, os pais, os pastores, vejo que o pastor Josué, consigo enxergá-lo de longe. Dizer a satisfação nossa, eu sempre tenho dito que tem coisas na vida da gente que não tem preço. E trazer a alegria no rosto de uma criança, a certeza de uma segurança para os pais, fazer com que essa luz que Caxias acende, não somente a luz luminosa, mas a luz que acende no coração de cada um, a gente é as gato, o verdadeiro espírito natalino, que agora, através desse desfile hoje, a gente conseguiu mostrar a toda a cidade de Caxias, a todos aqueles que viram através do momento presencial, através de imagem, o quanto nossa cidade é importante, o quanto a nossa cidade tem valor. O que faltava era alguém sentar naquela cadeira que tivesse amor pela cidade, amor pelo seu povo. Eu sou apaixonado por essa cidade. Faço tudo para poder alegrar a vida desse povo. Como Amanda disse, aqui o Leonardo Brato também falou, na nossa Secretaria de Cultura, passamos momentos difíceis, é verdade. A gente, nesse mandato, sorriu junto com o povo, quando pandemia, eu chorei com cada um de Caxias. Eu chorei na minha casa, eu chorei na casa de muitas pessoas que perderam a vida durante o Covid-19. Mas nós conseguimos trabalhar, amenizar a situação do povo de Caxias, trazer vacina, uma das cidades que mais vacinou em todo o estado do Maranhão, uma das primeiras cidades do Brasil a liberar vacina para todo mundo. Hoje, só não vacinou e não vacina em Caxias quem não quer. Isso é uma demonstração de respeito. E hoje, agora, aqui, eu já falei isso na abertura do Natal, eu quero falar de forma oficial. Hoje, agora, nesse momento, a notícia oficial. A Prefeitura Municipal de Caxias sai à frente novamente. No dia 13 de dezembro, 13 de dezembro agora, a Prefeitura irá pagar o décimo terceiro salário. Décimo terceiro salário. No dia 20 de dezembro, a Prefeitura irá pagar o salário de dezembro. No dia 24 de dezembro, como presente de Natal, a Prefeitura irá pagar aos professores de Caxias o décimo quinto salário. No dia 30 de dezembro, a Prefeitura também irá pagar os professores, porque nós temos recurso para isso, o décimo sexto salário. Isso é a demonstração de que compromisso a Prefeitura de Caxias tem. E que nossos filhos estão constantemente necessitando de aparato e de apoio daqueles que são nossos segundos pais, os professores. E trago nossos filhos, e trago os meus filhos à vida, aos professores, para que possam ter educação. Essas pessoas têm que ser valorizadas sempre. Não que os demais não tenham. Todos em Caxias merecem ser respeitados, todos funcionaram. Mas infelizmente nós só temos recurso na educação e esse recurso não pode ser destinado para outra secretaria. Que os outros prefeitos do Estado do Maranhão, que os outros prefeitos do Brasil e do país como um todo, possam ter Caxias como exemplo. Porque eu tenho certeza que Caxias, tanto o Natal iluminado, quanto a forma de tratar a sua população, essa imagem será viralizada. Uma imagem que deve ser copiada, sim, em todo o país. E hoje, me dá orgulho, acima de tudo, de bater no peito e dizer, eu sou Caxias, sou Caxias por amor. Talvez não seja de nascimento, mas foi a cidade que eu escolhi para morar. Que Deus possa abençoar. E que esse espírito natalino possa estar presente no coração de cada um de vocês. E que esse ano de 2022, nós possamos ter a certeza que iremos adiantar nesse ano, com a esperança de que nós estamos vencendo essa Covid-19. E nós vamos extinguir essa doença da vida da gente. Que Deus, na sua infinita bondade, possa nos conceder essa dádiva de continuar tendo a certeza e ter um dia cada vez mais.